Olá! Estou saindo aqui pegando o elevador para gravar o nosso vídeo semanal. Vamos falar mais sobre o Zin So Produtos. Vem comigo! Agora vou ter que andar com a máscara, porque a gente está num período aqui de uma nova quarentena e tem que botar esses óculos porque o sol está bem forte na minha cara. Não vou conseguir falar. Não sei nem se vocês estão me ouvindo. Aqui estou embaixo da minha árvore de conversa. Vamos tirar essa máscara. Bem-vindos e bem-vindas arrasadores. E se você estiver chegando no canal agora, gente, não esquece de se inscrever logo, clicar no sininho, senão depois vocês esquecem, tá bom? E a gente está aqui no meio de uma série. Esse é o segundo vídeo que eu estou chamando de Liberdade Digital. Então, se você não viu o primeiro vídeo, corre lá. Eu falei sobre infoprodutos numa visão mais estratégica do que criar hoje em dia, que já está um mercado bem mais disputado, bem diferente de como eu comecei. E hoje, para a gente dar continuidade, eu vou responder uma pergunta que chega muito, apesar de, na minha opinião, ela não ser a mais importante, que é sobre ferramentas. Mas vamos satisfazer aí as curiosidades de vocês. Porém, já fica resolva para você assistir ao vídeo 1, que é a coisa mais importante, ok? Então, vamos lá. As pessoas me perguntam assim, Carol, qual é a estrutura mínima para criar um infoproduto hoje em dia? Criar e disponibilizar, né? Colocar para vender. Então, vamos lá. Vou falar em termos de ferramentas. Elas podem ser muitas. Existem várias opções no mercado e o que eu vou passar para vocês hoje aqui é exatamente aquelas que eu estou usando no meu negócio hoje. Também já passei por outras e vai ficar aqui a dica de que ferramentas você tem que pesquisar. Depende se o seu negócio já está gerando dinheiro ou não, para você pagar algumas ferramentas mais caras. Tem muita opção de coisa gratuita no mercado, mas nem sempre a opção gratuita é aquela que vai ter mais facilidade. Em geral, é assim. Aquilo que é mais barato ou que é de graça exige um pouquinho mais de conhecimento técnico e habilidades. Então, vamos lá. O básico, hospedar o curso. Você pode contar com algumas ferramentas no mercado já bem confiáveis e consolidadas. No Brasil, a gente tem a principal, que é a Hotmart, que é onde eu hospedo os meus cursos. Então, você não tem que se preocupar em fazer uma plataforma, contratar um programador só para hospedar o seu curso, que isso é desnecessário hoje em dia. Eles são especializados nisso. Então, não apenas você hospeda o curso, hospeda os vídeos, como também você tem uma série de outras ferramentas que ajudam no relacionamento com os estudantes, com os alunos do seu curso, no engajamento, na recuperação de vendas. Então, realmente, essa é a minha recomendação. Não vale a pena construir uma área de hospedagem do curso direto dentro do seu site, principalmente se você não tem um programador na equipe, que vai te dar todo o suporte e manutenção com isso. Faça com a Hotmart ou com algumas das concorrentes da Hotmart hoje no mercado, que são a Eduz, a Monetize, e o que você vai pagar é uma taxa por venda, um percentual de comissão por venda, que hoje está em torno de 10% para quem está começando. Isso aí já está resolvido o problema. Além disso, se você acessar o site da Hotmart, você vai ter um blog, muitos vídeos, muito conteúdo para quem está começando hoje nesse mundo de infoprodutos e ele dá ali um direcionamento, orientação, educação, para você não ficar tão perdido nesse início. Inclusive, para quem não vai ter ferramentas externas de página de vendas, o próprio Hotmart tem uma opção de você configurar ali o seu produto, colocar as suas aulas, o seu material didático e também já colocar um vídeo de vendas em uma descrição do seu produto, que é uma página de vendas interna deles. Quebra um galho, não é o ideal, mas para muita gente que está começando, é excelente porque você vai ter um link para enviar para as pessoas no seu lançamento, dependendo da forma que você está vendendo esse produto para o mercado, em vez de ter que mandar as pessoas diretamente para um checkout que não tem nenhuma explicação do seu produto, não tem um vídeo seu falando, explicando, gerando uma certa autoridade para você, então ela quebra um galho. E já que a gente falou de páginas de vendas, vamos falar agora de outras ferramentas do mercado disponíveis para você construir a sua página de vendas. Para quem pergunta de estrutura mínima, que depois da ferramenta de hospedagem, onde você vai configurar, cadastrar e vai poder vender o seu produto, ter o link do checkout para as pessoas pagarem e receberem login e senha automaticamente, que é o Hotmart que a gente acabou de falar. A próxima ferramenta indispensável nessa estrutura mínima seria a ferramenta para você construir uma página persuasiva e descritiva daquilo que a pessoa está comprando. Muita gente acaba cometendo esse erro de vender pela primeira vez e passar para as pessoas da sua audiência, da sua base, o link do carrinho de vendas, do checkout, que é um link onde a pessoa vai preencher os dados, praticamente, e pagar pelo produto, só que ali ela não passou antes por um lugar onde tem todas as informações consolidadas sobre o produto, onde tem o vídeo de vendas, que é isso que a gente chama de página de vendas. Hoje em dia, a minha página de vendas é feita em Wordpress mesmo, que é uma linguagem de sites, de páginas, gratuita inclusive, tem templates pagos e templates gratuitos, mas existe um plugin chamado Elementor, que você pode aí dar uma gulgada e ver vários tutoriais no YouTube e você vai ver que não é difícil de usar esse construtor de páginas, exige sim mais habilidades técnicas do que uma ferramenta que a gente vai já falar, mas se você já compra o seu domínio ou o domínio com o nome do curso no Registro.br e faz uma instalação de Wordpress, isso vai custar muito pouco, tem muitos profissionais freelancers que trabalham com Wordpress, então não precisa ser um programador, tem muita gente que sabe fazer e pode auxiliar com isso, pagando barato. E o plugin Elementor você pode adicionar lá na sua instalação do seu site em Wordpress e assistir os tutoriais, pegar alguns templates que eles mesmos têm no plugin e construir a sua página de vendas. Próxima ferramenta que é muito comum para quem vende infoprodutos é você ter a sua ferramenta de e-mails. No momento em que você coloca uma página de vendas no ar, você vai ter ali um lugar para a pessoa se cadastrar antes de ir para o carrinho de vendas da Hotmart, que é colocar o nome e o e-mail dela. Em alguns casos a gente pede até o WhatsApp quando já está indo para essa etapa de vendas mesmo do carrinho e com isso você integra com uma ferramenta de e-mails e joga esses dados do lead, do contato, do potencial cliente para dentro da sua ferramenta para você conseguir se comunicar. Então, por exemplo, se a pessoa chega na sua página de vendas e não conclui a venda, você pode ter automações e automaticamente disparar um e-mail na sua ferramenta. Quando a pessoa concluir uma compra, você também vai disparar um e-mail pela sua ferramenta com instruções. Pode ter sessões ao vivo, além das aulas gravadas. Então, você vai precisar se comunicar com esse aluno, mandando os links desses encontros ao vivo, dessas sessões. Portanto, é muito importante que a gente tenha esses dados do nosso cliente e dos nossos leads, que ainda não viraram clientes, mas são potenciais clientes, são interessados na ferramenta para a gente ter estratégias diferentes de conteúdo para enviar para essas pessoas de funil de e-mails e também de avisos. Então, até agora eu falei da Hotmart, onde você vai hospedar o seu curso, falei da ferramenta de página de vendas e agora eu falei de ter uma ferramenta de e-mail marketing. No meu caso, hoje, eu uso a ferramenta ActiveCampaign, que não é uma das mais baratas, porém é espetacular e também tem a vantagem que no Brasil, hoje, você já está conseguindo fazer a contratação em reais e não em dólar, porque o dólar está uma loucura, né? Então, a gente fica ali muito no risco dessa oscilação do câmbio, mas temos muitas outras, como a Lead Lovers, que é uma ferramenta brasileira que eu já usei por algum tempo e outras que você pode, inclusive, fazer uma conta gratuita, que é muito usada por quem está começando, que é o MailChimp, que até você ter 2 mil leads, ela fica de graça e ela também é uma ferramenta muito fácil, ela é bem conhecida mundialmente para você integrar quando você tem uma página em WordPress. Voltando aqui para as ferramentas de página de vendas, eu quero só fazer um complemento, porque eu esqueci de citar outras possibilidades além do WordPress. Hoje, no Brasil, você tem a Clickpages, que é uma ferramenta de páginas de captura, de landing pages e páginas de vendas, que foi criada pela equipe do Érico Rocha, que trouxe o fórmula de lançamento para o Brasil. Então, ela é bem adaptada para as necessidades dos infoprodutores. Hoje, ela até já foi comprada, não pertence mais à equipe do Érico, mas ela é muito fácil, porém, você vai pagar uma mensalidade. Exige menos habilidades técnicas, várias pessoas no mercado que são leigas acabam optando pela Clickpages por causa dessa facilidade, porque ela já tem alguns templates de páginas de captura, de páginas de vendas, páginas de obrigado e todas as páginas que são necessárias na sequência de um lançamento, quando você está fazendo uma ação de venda de um produto. Então, ela acaba sendo uma opção muito fácil, com templates prontos, onde você só vai trocando a sua foto, mudando a cor, mudando o título. E também tem tutoriais em português, tem suporte em português, tudo muito passo a passo, que no caso ActiveCampaigns, que eu acabei de citar, que é uma ferramenta americana, você vai ter que ter o suporte em inglês. Então, para algumas pessoas, isso pode ser algum impeditivo, assim como outras ferramentas de construção de páginas que são americanas e, por causa do suporte, algumas pessoas acabam optando pela brasileira. Outros exemplos de ferramentas de páginas que o mercado usa muito, a LeadPage, UnboundPage, essas são as que vêm mais na minha cabeça agora, além do WordPress e da ClickPage, que eu já citei. Agora, para a gente ir finalizando, vou citar outras ferramentas que eu já uso no meu negócio, que já está um negócio bem maduro, eu faço isso e vivo disso há praticamente seis anos. Então, não é obrigatório para não assustar ninguém que está começando, mas que é muito bacana, principalmente quando você vai crescendo o seu número de alunos, que é a Zendesk, que é uma ferramenta de atendimento. Ela também serve como um CRM, mas existem planos mais simplificados, ela é cobrada em dólar, é um pouco mais caro, depende do número de atendentes que você vai ter, quando você tem uma equipezinha já, que é a equipe que vai atender aos chamados, né? Cada e-mail que você recebe de suporte para problemas de senha ou dúvidas de alunos, isso vira de forma centralizada um chamado dentro da ferramenta Zendesk, e lá a gente consegue botar tags nos tipos de reclamação de problemas, quando é um elogio, quando é um feedback, a gente consegue também gerenciar o tempo de atendimento que está demorando, o tempo médio, a ferramenta vai gerar todas essas estatísticas depois para você, como produtor do curso, porque obviamente você vai ter que medir a qualidade dessa equipe que está dando suporte para os seus alunos, sejam problemas técnicos ou dúvidas sobre o próprio conteúdo, então isso é muito importante também dar uma segurança, porque com o tempo, com o número de alunos aumentando, a gente não pode ter isso de uma forma descentralizada, ficar atendendo as pessoas pelo direct do Instagram, que acaba sendo uma tendência natural das pessoas de quererem um suporte técnico pelo direct, e a gente vai organizando e jogando isso sempre para o mesmo canal, de forma centralizada, porque ali a gente vai ter todo o histórico daquele cliente, pedido de reembolso, o tempo que demorou, se o e-mail foi disparado ou não, no caso de muitas pessoas chega na caixa de spam, então ali a gente tem como comprovar e mostrar e também fiscalizar, gerenciar o trabalho da equipe que está trabalhando para a gente no suporte. Aí eu vou citar mais duas ferramentas que fazem parte desse universo, que é o Zoom, que todo mundo hoje em dia já conhece muito depois da quarentena, e ela é excelente principalmente para você dar as aulas e entregar sessões de mentoria, quando o seu produto digital também inclui esse tipo de coisa ao vivo com você, eu faço muita coisa pelo Zoom nos meus produtos digitais, e também uso a ferramenta StreamYard, que é feita para você dar lives no YouTube, porém ele é uma interface, um estúdio de criação que tem muito mais recursos, recursos de branding, recursos de compartilhar slides, recursos de destacar o comentário de alguém que está ali no chat do YouTube na sua tela, então fica muito mais fácil de você gerir, colocar convidados para dentro da sua live no YouTube, essa é uma ferramenta também que tem um preço muito acessível, cerca de 20 dólares por mês, tem até um plano que é mais barato, se não me engano, de 10 dólares, e você vai usar isso mais para a parte de vendas do infoproduto, enquanto que o Zoom, no meu caso, eu acabo usando mais para entregar. Porém, o Zoom também tem a parte de webinário, que seria uma alternativa, que substituiria o StreamYard, e tem muita gente que acaba usando a ferramenta de webinário do Zoom para isso também, para fazer essas lives no YouTube. Bom, gente, acho que eu já citei aqui aquelas que são as principais, já dei nome, já dei uma ideia de preço aqui. O importante é que você faça pesquisas e saiba, você vai ter que ter um lugar, escolher uma plataforma onde você vai hospedar o seu curso, e eu citei aqui a Hotmart e outras. Você vai ter que ter essa ferramenta de e-mails, que no início, quando você não tem muitos leads, ela pode até ser gratuita, como eu citei, até 2 mil leads. Você vai ter que ter as suas ferramentas de dar aula, de fazer as lives de venda. Falei do Zendesk, que é essa ferramenta de CRM e gestão do suporte, do atendimento, que não é obrigatório para quem está começando, quando você está com um volume pequeno de alunos, você pode optar até por dar esse suporte no WhatsApp, só que depois isso cresce e fica uma loucura, então não dá para ficar fazendo suporte para aluno pelo WhatsApp quando você vai escalando, porque a coisa realmente ali se perde, você não tem uma forma certa de fazer buscas, de ver o histórico e tudo, então não recomendo. E falei das ferramentas para construir as suas páginas. No lançamento, você vai precisar de página de captura, que é onde as pessoas se inscrevem para participar de um evento gratuito com você, onde você vai vender aquilo, ou onde as pessoas se inscrevem para baixar um e-book, para baixar uma isca digital, então você vai precisar, ao longo do processo do infoproduto, durante muitas vezes você vai ter que estar construindo esse tipo de página, e tem que fazer isso de uma forma rápida, por isso é bom ter uma boa ferramenta que você domine, e você não tem que fazer tudo sozinho, você pode ter um freelancer, uma pessoa da sua própria equipe, que fique responsável por essa parte técnica operacional. Eu comecei mexendo em muita coisa, hoje em dia eu já não faço, porque tira muito o meu foco ali, o tempo que eu preciso para criar conteúdo, que é onde tem que estar toda a minha energia, o meu tempo investido hoje em dia. Fora isso gente, é rede social, é você estar presente, são as ferramentas tradicionais de rede social, de WhatsApp, de Telegram, essas ferramentas que estão mais na seara das redes, onde a gente consegue fazer contato com o cliente, entregar conteúdo e também dar suporte, também criar uma comunidade, tudo isso. Ok? Espero de coração que você tenha gostado do vídeo, não esquece de assistir ao outro vídeo, mais outros que eu vou fazer sobre essa série, e eu queria aproveitar para te fazer um convite, e te avisar que eu estou fazendo uma série sobre esse assunto de infoproduto, empreendedorismo digital, bastidores da criação de um negócio digital, lá no meu podcast, que se chama Arrase no Digital. É uma nova temporada que eu chamei de Liberdade Digital, eu vou trazer conteúdos e vou trazer pessoas também, que estão nesse mundo, a gente vai fazer entrevistas e vai ser muito útil para quem quer construir esse tipo de negócio e esse estilo de vida, porque eu sempre falo, o empreendedorismo digital nesse mundo dos infoprodutos acaba sendo um estilo de vida, onde está tudo integrado e a gente aos poucos tem que dar um jeito de encaixar o negócio no nosso estilo de vida e não o contrário, senão a gente acaba também ficando escravo e tem que estar o tempo todo sempre sendo o tempo online e atendendo as pessoas em tudo que é canal, porque as pessoas têm facilidade de acessar a gente, então a gente tem que ir organizando e transformando esse estilo de vida de criar conteúdo em um negócio de verdade com organização e por isso as ferramentas passam a ser importantes tanto para vender quanto para atender e garantir a satisfação do nosso cliente. Te espero lá no podcast, te espero mais vezes aqui para falar sobre esse assunto na nossa playlist especial aqui no YouTube. Não sai sem clicar no botão para se inscrever e clicar no tal sininho para receber as notificações, tá bom? Deixa o seu comentário aqui embaixo, eu quero saber o que mais que eu posso te ajudar. Hoje foi um vídeo sobre essa parte mais técnica e vamos falar nos próximos também sobre como vender o seu produto, já falei sobre como conceber, né? Como criar um produto, o que ter cuidado na hora de ter as ideias de produto, já falei agora de uma parte mais técnica e operacional e em breve a gente fala sobre vendas, que é a parte que eu também mais gosto. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!